O SEBRAE, em parceria com a Associação Integra Costa Leste, promoveu nesta quinta-feira mais um encontro para lideranças na área da educação aqui em Três Lagoas. Desta vez, com o tema Educação e Empreendedorismo da Costa Leste. Acompanhe. O que uma horta e artesanato sustentável tem a ver com o SEBRAE, Educação e representantes de nove municípios da Costa Leste? A resposta? O Empreendedorismo dentro das escolas. Tema do encontro da Associação Integra Costa Leste, realizado nesta quinta-feira, como explica a Josi Signore, gerente regional do SEBRAE. Promove essa contribuição para que a educação realmente alavanque os seus objetivos, seja a nota do INDEB, seja a nota do aluno ali em sala de aula, para que ele realmente tenha motivação em ir todos os dias para a aula e dar o seu melhor. A diretora do Eixo Educação, Terezinha Abazé, destaca que a educação voltada para o empreendedorismo está previsto nas escolas por meio da Base Nacional Comum Curricular. Ele ganha força. Ele ganha força para mostrar a importância de hoje se discutir a questão da economia, a questão da educação financeira, levar esse jovem a desenvolver projetos que possam ser geradores de recursos para alimentar o próprio projeto na escola. Além de desmistificar o empreendedorismo em sala de aula, o tema precisa desenvolver também as competências nos estudantes, como se alienta Luana Carula, gestora nacional de educação empreendedora do SEBRAE. Como é que a educação empreendedora entra, principalmente com a nova Base Nacional Comum Curricular, que traz o eixo do empreendedorismo, como é que o SEBRAE atua como protagonista e pode ajudar as escolas no sentido de desenvolver esses conteúdos nas suas instituições. A gente tem mais de 20 anos que já atua com essa frente, mas agora com essa janela da BNCC a gente consegue ter uma dimensão muito maior nas escolas e trabalhar com projeto de vida, né? Então, da nova perspectiva de mundo, de protagonismo, de atuação. O encontro dialoga o que na prática duas escolas estaduais de Três Lagoas já desenvolvem. Na João Ponce, o artesanato sustentável. Na Luiz Lopes, a Oita. Nós desenvolvemos dois projetos de empreendedorismo. O projeto das frases, primeiro, que por conta do período pós-pandemia, os alunos estavam com o emocional mais abalado por conta de tudo que aconteceu. Então, as frases foram um método de acolher os alunos da escola, para eles se sentirem acolhidos, se sentirem melhores ao ler as frases. E a gente fez também o projeto do artesanato de reciclagem, de uma maneira sustentável, para usar também uma forma de lucro, um lucro sustentável. É um aprendizado que a gente leva para a gente, né? Uma das coisas que eu aprendi é trabalhar muito com outras pessoas, porque eu era bem fechada. Eu aprendi muito a conviver com outras pessoas. O encontro reuniu representantes de nove dos onze municípios da região Costa Leste de Mato Grosso do Sul. E, em pauta, foram discutidos os desafios da inclusão e também a importância do empreendedorismo dentro das escolas. Presente no evento, o prefeito de Brasilândia, Antônio de Pádua, veio em busca de conhecimento. Especificamente para conversar com a coordenadora nacional da parte de empreendedorismo nas educações. Isso é que eu vim buscar aqui para levar para a nossa cidade, para a Brasilândia. Autismo e sua inclusão também foram debatidos no encontro. Esses professores que recebem essas crianças autistas, eles precisam estar preparados para isso. A gente também tem um apoio a esse professor em sala de aula. E a gente pretende aperfeiçoar, é até uma surpresa que eu não quero dizer aqui, para o próximo ano, ainda mais, criando um espaço especial para que a gente possa cuidar ainda melhor destes estudantes autistas.